A rede social aparece e traz o contraponto imediato. E aí esfrega na cara da gente, né? Eu, até pouco tempo atrás, eu era refém de quatro jornais, quatro emissoras de rádio, quatro emissoras de televisão. O que saía ali era o que tinha, era aquilo que tinha, né? Agora, o cara fala uma bobagem no rádio, em três segundos tem um tweet desmentindo ele. Tem um processo muito bem montado, né? Tem um processo de construção de fake news aí, que é uma coisa fabulosa, toda organizadinha, né? Então, a responsabilidade agora é minha. Eu não posso chegar pra você agora e dizer Ah, não tenho culpa porque só tinha... Todo mundo tá falando isso. Não, tem um monte de gente falando diferente, então eu tenho que botar no meu colo alguns filtros. Se antigamente eu levava 15 minutos pra saber o que tá acontecendo no mundo, agora eu vou levar três horas. Porque eu vou olhar, vou checar, vou atrás. O mundo tem estúpidos, tem ingênuos, tem gênios e tem canalhas, né? Tem muito estúpido, tem muito ingênuo, tem um pouquinho de gênios e tem um pouco de canalhas. E aí você começa a olhar esse processor e fala Bom, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilha esse vídeo e fique à vontade pra curtir. Hoje é dia 1º de abril. E 1º de abril me lembra muitas... Eu tenho boas lembranças de 1º de abril. E como eu tava marcando uma live com o Luciano Pires, e o título do livro dele é Merdades e Ventiras. Eu achei que tinha tudo a ver a gente fazer essa live hoje. Sábado, apesar de sábado não ser um dia que eu me dedico a lives. Mas eu tô com o maior prazer em fazer o livro em questão, é esse. Vou chamar o Luciano daqui a pouquinho. Luciano Pires, que tem uma larga experiência em comunicação, mais de 40 anos de carreira com marketing, comunicação. Enfim, ele vai explicar pra gente. Ele é melhor do que eu ficar falando, é ele falar, né? Que é muito mais legal. Oi, Luciano, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. É, que bom, que bom, que bom. Já mostrei duas vezes, vou mostrar a terceira. Adorei esse tema, essa capa. Eu vou começar por ela. Como é que você chegou nesse título? Você deve ter pensado. Primeiro, deixa eu te agradecer pelo convite aqui. Você me entrevistou uma vez, em 2004, se eu não me engano, no teu programa lá, com o pessoal todo em volta de você, você lembra? Isso, foi muito legal, um bate-papo bem legal lá. E naquela época eu era executivo de uma indústria de autopeças e eu não tinha ideia ainda que no futuro eu seria escritor e tudo mais. Ah, não, eu tava meio parado, né? Mas de lá pra cá eu acabei acompanhando muito de perto o trabalho de algumas pessoas e duas, em especial, acabaram servindo pra mim de entrevistar a Gabi e a Gabi. Duas que eu mirei... Eu quero... Eu quero... Que é um foco no entrevistado, é deixar o entrevistado falar. É uma abertura muito legal. Então, muito obrigado, viu, por você ter... Imagina, é um prazer pra mim. Sim, aliás, essa data é interessante porque eu comecei a fazer o Sem Censura num dia 1º de abril de 96, pra você ter uma ideia do tempo disso. E fiz quase 21 anos. E aí hoje eu fiquei olhando isso, fiquei pensando no dia da mentira, na quantidade de fake news e de acusações de fake news, porque nem tudo é fake news, né? Sim. E cada um acusa o outro de fazer fake news, mas é uma loucura. Eu acabei de ver o Moro, hoje a declaração é do Moro, dizendo do Lula dar mau exemplo de fake news e discurso de ódio, diz o Moro, sobre o caso PCC. Então, tem sempre alguém acusando alguém de fake news e sempre alguém fazendo a tal da fake news. Que não passa de uma mentira, né? Por isso que a mentira é perfeita. Eu costumo dizer que a primeira fake news da história foi quando uma cobra chegou pra Eva e falou assim, ó, pode pegar maçã lá que o chefe não vai falar nada. Dali pra frente, tá cheio de histórias. No livro eu até comento várias coisas assim, né? Mostrando alguns casos. Se você for ver as pirâmides do Egito, tá cheio de história contada lá, que tá cheio de mentira, né? Então, a vida inteira a gente contou histórias. Aumentou, né? Aumentou os feitos dos grandes heróis, aumentou os defeitos dos inimigos e usou isso de uma forma muito comum isso ser usado, né? Com o advento da imprensa, a coisa continua ampliando até que chegou a mídia social e aí o balde virou de ponta cabeça, né? Mas deixa eu te contar como é que nasceu uma verdade e mentira. Só que foi no final dos anos 90, eu era executivo da empresa, fazia muita palestra sobre marketing pro mercado de autopeças e eu ficava muito incomodado com a imprensa porque eu era o cara de comunicação da empresa que recebia, mandava releases, recebia visita do jornalista e tudo mais e eu ficava invocado lá porque eu falava uma coisa e saia outra no jornal, né? Porque não é esse enfoque, por que é assim, né? E eu comecei então a usar alguns exemplos muito divertidos, né? mostrando nas palestras e um dia eu parei pra pensar e falei que nome que eu vou dar pra uma mentira que é mostrada de uma forma tão elaborada que parece uma verdade ou o oposto. Uma verdade que é mostrada de uma forma ou é ignorada e parece uma mentira. Eu falei, pô, eu vou chamar de mentiras. Mas aí eu preferi merdades, que é mais legal e com merdades e mentiras. É mais forte. É mais forte. Mas é impressionante o que virou a mídia brasileira, o que a gente passa, né? As entrevistas que eu não dei. Outro dia eu falei, pensei isso, porque eu acho que vou fazer um artigo explicando isso. As entrevistas que eu não dei, porque eu estou cansada de ler aspas minhas, que eu nunca falei, eu nem conheço aquela pessoa que está fazendo a matéria. Como assim, entendeu? É o fim da picada. Imagina, todo esse pessoal que está muito exposto na mídia aí, é um problema muito sério. Estou tão exposta assim, imagina o pessoal que está exposto mesmo, né? Sim. Quanto que não deve ter? Hoje eu vi uma moça dessas bem famosas, ex-Big Brother talvez, ou cantora. Eu não conheço o trabalho dela, por isso que eu não vou nem citar o nome para eu não arranjar confusão. Mas eu vi ela dizendo, não acredito em nada disso, a não ser no que sair da minha boca. Ela falando sobre o final do casamento dela, ela dizendo isso, porque a notícia está em todos os sites, como se ela estivesse se separando e tal. E ela é uma cantora e ela disse isso. Só acredito em quando sair da minha boca. Deveria ser assim, né? Mas isso é muito evidente. quando eu comecei a fazer jornalismo, era assim. Então, Leda, eu me lembro, conversando, eu vi uma entrevista do Augusto Nunes, né? Perguntaram para ele, Augusto, o que aconteceu, né? Ele falou, basicamente o que aconteceu é que desapareceu um elemento das redações e jornais, que era o maestro. Tinha um maestro lá, né? Que fala, cara, espera um pouquinho, que isso é mentira. Sumiu esse elemento, né? Então, aquilo parece que virou uma bagunça generalizada. Mesmo que o dono do jornal não queira, ele não tem como controlar o que está acontecendo lá, o que é publicado pelo jornal, né? Mas o problema todo aconteceu quando chegaram as redes sociais. A rede social aparece e traz o contraponto imediato. E aí esfrega na cara da gente, né? Eu, até pouco tempo atrás, eu era refém de quatro jornais, quatro emissoras de rádio, quatro emissoras de televisão. O que saía ali era o que tinha, né? Era aquilo que tinha, né? Agora, o cara fala uma bobagem no rádio, em três segundos tem um tweet desmentindo ele. Alguém traz e fala, opa, peraí que eu estava lá, olha a foto aqui real, né? Então, nós ganhamos esse contraponto que não existia. E aí ficou muito evidente, né? Então, o que aconteceu nessa sequência dos últimos quatro anos, quando a gente juntou eleição do Bolsonaro com pandemia, foi uma loucura, porque o que foi destruído de... Aqueles ícones da imprensa, os caras que eu seguia a vida inteira, que eu acreditava em tudo que eles falavam, esses caras caíram, porque imediatamente ficou claro que eles estavam chutando, que não sabiam o que estavam dizendo, estavam manipulando informações. E aí eu tinha o contraponto imediato daquilo, né? E aí foi um tremendo processo ali de... Leda, tem uns amigos seus aí, colegas seus de imprensa, que eu segui a vida inteira, que eu olho hoje e falo, cara, como é que aconteceu com essas pessoas, meu Deus? Como é que esses caras falam uma coisa dessa? É o oposto do que ele falava há três anos atrás, há quatro anos atrás, né? Como é que o cara vira de uma hora para a outra e na cara dura? Então, cara, uma loucura. É muito desconfortável. Para mim é muito desconfortável. Eu passo pela mesma, né? Pela mesma experiência que você. Passei todo esse tempo. E eu sou daquele tipo que... Eu não deixava de assistir o Jornal Nacional, por exemplo. Eu tinha que ver o Jornal Nacional. Como assim não assistir? Hoje em dia eu nem me dou trabalho, entendeu? Porque eu já sei, não é? Porque também o jornalismo virou outra coisa. Os jornalistas viraram outras pessoas e o jornalismo virou outra coisa. E, por um lado, é legal que exista a rede social e que o desmentido venha e que venha a foto e que haja o contraditório ali, pelo menos, né? Mas é muito triste que você não tenha isso na chamada grande imprensa, né? Pois é. Ela sempre foi constituída como... Ela era o elemento de credibilidade. Eles diziam, cara, que eles digam que ele está em alguma coisa. Cara, saiu no Estadão? Quem sou eu para discutir uma notícia publicada no Estadão? Uma notícia na Folha de São Paulo? Cara, isso é uma empresa organizada. São milhares de pessoas trabalhando ali dentro. Você tem que ter regras. Esses caras têm que saber muito mais da verdade do que eu, que sou um pobre coitado aqui, né? E, de repente, a gente percebeu que não era bem assim. Que havia, como sempre houve, né? Uma... Aliás, o Juca Chaves que falou, né? Acabou de morrer o Juca Chaves, ele falava que a empresa... Como é que é? A imprensa é tão séria que você pagando bem eles contam até a verdade, né? Ele dizia isso. Isso tem quatro... E eu ficava horrorizada quando eu lia isso dele dizer isso. Eu ficava horrorizada. Porque eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei na... Acreditei nos jornalistas e nos seus jornais, né? Eu fiz parte disso. E era assim, né? A gente checava, a gente entrevistava as pessoas, a gente só colocava aspa, que era aspa mesmo. Oi, pessoal! Estou aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu cesteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem dentro do seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3. Uma combinação poderosíssima. E a querida púrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom Leda5 que te dá desconto. Tu não pode perder essa. De jeito nenhum. Eu me lembro de uma frase até muito comum, que era assim, não estou te ligando só para pegar uma aspa, tipo a veja, porque a veja já estava com a matéria pronta. Ela só queria que você concordasse com a matéria dela. Então, eu tomei horror a veja com o primeiro veículo que eu tomei, eu vou por causa disso. Porque ela queria só uma aspa para confirmar o que ela já tinha decidido na minha história dela. Queria te usar como uma prova social para a opinião dela. Sempre agiu assim, queria uma aspa. E hoje em dia nem aspas mais. Não sei a veja, mas os outros, esses sites, essas coisas, porque isso tudo se multiplicou. Alguma notícia que saia dez minutos depois tem 25 mil sites que reproduzem. Sim, sim, sim. Tem um processo muito bem montado, tem um processo de construção de fake news aí que é uma coisa fabulosa, toda organizadinha. Eu conto no livro como é que funciona. você... Eu vou atacar a Leda Nagel. Então, eu vou pegar e vou inventar uma história da Leda aqui, que a Leda inventou uma mentira qualquer, fez uma falcatrua qualquer. Eu invento essa história, entrego para dois ou três tuiteiros, que não precisa ser grandões, são tuiteiros aí que é lido pela moçada, eles soltam essa notícia. aí um tuiteiro maior pega aquilo e dá mais barulho para ela. Aí o cara da Folha olha aquilo e publica na Folha aquela história. Aí um senador todo pega aquilo e fala, olha aqui, olha a Leda, o Ministério Público não vai investigar? Aí o Ministério Público começa a investigar e a investigação virou notícia. e aí todo mundo vai estampar que o Ministério Público está investigando a Leda por conta de uma denúncia. Quando for provado que a denúncia não tinha problema, vai ver que era uma mentira, já foi feito barulho, a Leda já tomou um carimbo na cabeça. Você já está cancelado, já está demoralizado, já está tudo. Que loucura isso, né? Isso começa a dar má vontade de alguém com relação a um personagem, é isso? Começa com a intenção de desmoralizar aquela pessoa por quem interessa aquela empresa? Como é que... Me conta aí, o que você sabe da fake news? Então, tem várias formas. Ela pode nascer como uma maldade de alguém contra alguém, mas a maioria do que nós temos visto é manipulação pura e simples, é manipulação por interesse comercial, por interesse ideológico, por interesse de poder. Então, nós estamos assistindo aqui, essa sequência que aconteceu nos últimos três meses daqui pra cá, se você pegar... Eu até abri o livro aqui, logo na abertura do livro aqui, eu botei um... Não é um capítulo, mas é uma chamada aqui escrito Jair Bolsonaro. E aí eu explico aqui, falo, vai ter Jair Bolsonaro no livro inteirinho, porque ele foi escrito no calor dos últimos dois anos e só dava ele nas manchetes, né? Então eu vou contar vários cases que aconteceram com ele. Continua a acontecer aqui agora. Então, você vê na sequência, põe o negócio da joia, agora põe a segunda joia, agora põe a terceira joia, agora põe a terceira joia, agora traz a mulher dele vendendo maquiagem, agora traz o filho dele vendendo camiseta, agora diz que ele está voltando. Então, é uma sequência de coisas fabricadas ali que quando você passa a régua, você fala, cara, que importância isso tem para a vida da gente? Eu falo, nenhuma, né? O que tem de diferente aí dos últimos 30 anos no Brasil? Também nada, né? Por que esse foco todo? Claro, tem alguém tentando mobilizar a população, colocar aquilo em primeiro plano com objetivos que são, no nosso caso, nesse caso aqui, é o objetivo de poder, né? Eu quero derrubar alguém, eu quero sujar a... ou eu quero manter suja a imagem de alguém e aí eu vou inventar o que for necessário lá. E é tão bem feitinho porque essa mentira, ela tem fragmentos de verdade ali, né? Então, quando você... Eu brinco, eu digo o seguinte, é que nem Saci Pererê. A gente sabe que o Saci Pererê não existe, mas eu aposto como você já conversou com alguém que disse para você que tem um primo que viu o Saci Pererê. Diz com o voador. Cara, tem alguém que viu, alguém viu, alguém... Então, tem fragmentos ali de verdade que servem para dar toda a tinta. Então, cara, essa mentira gigantesca só pode ser verdade porque eu vi fragmentos de coisas reais ali, né? E esse pequeno fragmento serve para contaminar com ares de verdade uma grande mentira. E aí, se você não estiver preparado, você já dançou, Leida. Você já dançou. E o que nós temos encontrado no Brasil, infelizmente, é exatamente isso. Quer dizer, a pessoa não tem repertório, a pessoa não lê o suficiente, ela não se expõe ao contraditório para tirar suas próprias conclusões. É sempre vamos na onda, né? Vamos na onda do que está acontecendo aí e acaba entrando na bagunça. Então, a coisa mais fácil do mundo é subir uma hashtag fora a Leda. Vou subir aqui agora. Fora a Leda. Bota a hashtag e pronto. Você virou trending topics amanhã. De onde veio? Por quê? Como? E se perde, né? Então, são ferramentas para ataque. E, de novo, é comercial, é ideológico, é de poder. E no meio do caminho tem as maldades. A gente assistiu isso acontecer ao longo do tempo, Leda. Você é da... Eu e você estamos pertinho ali, na mesma época, né? Você assistiu capas de veja que acabaram com a vida de ministro, e depois descobriram que o ministro não tinha nada daquilo. Aconteceram várias histórias assim ao longo do tempo, o cara nunca mais se recuperou, né? Então, esse... O problema é... Esse estrago, quando ele acontece, ele não é... Ele não se reverte mais. Você não consegue mais. Olha, toda aquela mentira que foi contada não era mentira, tá? É verdade. Mas a pessoa já levou o estrago para casa, ela vai ter um carimbo na testa e vai ser lembrada para o resto da vida pela mentira que as pessoas compram, né? Mas isso é tão triste, né? Porque isso não vai ter fim. Não. Não vai ter fim. Motivação pode ser política, pode ser ideológica, pode ser de poder. Quase sempre é de poder e de ideologia e de... Mas o poder é sempre pelo poder, né? Ou pelo dinheiro ou pelo poder. E não vai ter fim, Leda. E, pelo jeito, vai piorar. Vai piorar. Você está vendo agora a inteligência artificial? Os caras estão botando palavras na boca dos outros. Eles botam... Eu entrevistei... Eu entrevistei Walter Longo e fiquei apavorada com o que ele me disse que é possível fazer, né? Sim. Porque é possível usar a sua voz para falar uma coisa que você não disse. é possível... É muito... Vai ser muito difícil. Vai ser impossível a gente se blindar disso, né? Vai. Da maldade de alheia, digamos assim. No livro eu coloquei alguma coisa aqui. Eu coloquei alguns exemplos, né? E recentemente os caras fizeram um escândalo quando estourou a guerra Ucrânia. Imagens de guerra, aquela coisa toda. E você foi ver. Tinha imagem de videogame ali no meio. Tinha imagem de guerra de oito anos atrás. Então os caras jogam aquilo tudo em cima e se você não for esperto e começar a usar as ferramentas, né? Que a própria internet te dá você vai engolir gato por lebre, né? E aí eu bato muito no final do livro eu bato muito na tecla de que o que aconteceu com esse processo todo de comunicação que antigamente era muito fácil até por falta de opção, né? Olha, eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Onde é que eu vou procurar? De novo. Quatro revistas, quatro jornais, quatro TVs, quatro rádios e deu. Não tem outro lugar para procurar ali, né? Com essa multiplicidade de carnais de informação que vieram agora tem notícia entrando até na tela do elevador. Onde você estiver está chegando notícia para você. O que causa em mim como consumidor um problema sério. Uma responsabilidade que antigamente eu lavava as mãos para ela. Falei, cara, eu estou contando para você o que as quatro TVs, as quatro jornais me disseram, né? Agora não é mais assim. Agora tem canais de comunicação para todo lado. Então, a responsabilidade agora é minha. Eu não posso chegar para você agora e dizer, ah, não tenho culpa porque só tinha... Todo mundo está falando isso. Não, cara. Tem um monte de gente falando diferente. Então, eu tenho que botar no meu colo alguns filtros e começar a praticar esses filtros. Então, peraí, quem é que eu vou seguir? Deixa eu ver uma coisa. Eu sigo a Leda, tá? Eu acredito no que a Leda faz porque eu conheço a Leda, eu sei o histórico da Leda, eu vi a Leda se retratar cada vez que ela errou, eu vi ela falar de forma transparente. Cara, tem toda uma construção aqui que eu vou acreditar no que a Leda está falando. Se a Leda está me contando, ela já passou pelo filtro, ela já fez o filtro dela e ela está me trazendo de forma honesta essa informação. Então, eu escolho seguir a Leda, né? E vou escolher seguir o outro youtuber de não sei o quê. E vou escolher entrar num grupo de WhatsApp. Então, esse processo de escolha transformou o consumo de comunicação por parte de nós aqui que somos seres humanos normais e comuns numa tarefa trabalhosa, sabe? Não é mais muita televisão e ficar vendo que nem um robô. Não, senhor, cara. Você tem que, olha, eu ouvi aqui, deixa eu checar. Eu vou checar aqui, eu vou checar lá. Tem que participar. Virou ativo. Dá um trabalho desgraçado, Leda. Agora é ativo. Eu não posso, eu não consigo. Se antigamente eu levava 15 minutos para saber o que está acontecendo no mundo, agora eu vou levar três horas. Porque eu vou olhar, vou checar, vou atrás. Então, chega para mim agora. Para mim, está meio automático isso, né? Recebi aqui um WhatsApp com uma notícia muito maluca. Então, primeira regra que eu botei aqui. A regra das 48 horas. Eu só vou comentar daqui a dois dias, tá? Tem que dar um tempo para o outro lado aparecer. Porque se você for comentar em cima do acontecimento, você vai falar bobagem, né? Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, cara, essa notícia está conveniente demais, cara. É muito conveniente essa notícia. Está tão conveniente que não pode ser verdade. O Lula jamais diria uma coisa como ela. Ele nunca diria isso. Botaram agora, outro dia circulou aqui, de novo, um vídeo dele sendo xingado num jogo no Rio de Janeiro. Botaram, olha ali, não era. Isso é de 2001, 2021, desculpe. Era lá no começo da campanha, né? Então, trouxeram aqui agora. O pessoal já começou a circular, não, isso tem dois anos. Então, se você não exercitar essa meio que, me transformando numa polícia, sabe? A polícia que vai estar investigando isso tudo. sobretudo nos grupos de zap, né? Os grupos, então, é impressionante que você vê aquilo, vê que aquela imagem é velhíssima. Você fala, olha só, tem todo mundo de máscara nesse lugar e quase ninguém mais usa máscara. Olha, isso não é possível porque não sei o quê. E não adianta você dizer porque a pessoa continua espalhando aquilo, né? Como se... Não sei, não sei o que fazer. as imagens antigas elas retornam, Os assuntos é um bumerante. E a importância da referência, né? De ter referências. Por exemplo, você bate o olho num texto assinado por Carlos Drummond de Andrade. Você fala, cara, o Drummond jamais escreveria um treco. Não é o Drummond. Ah, como é que você sabe? Cara, eu sei porque eu conheço a obra do Drummond, cara. Ele nunca escreveria uma coisa como essa aqui. Alguém botou uma assinatura e não é ele, né? Quando você não tem referência, cara, passa batido. Passa batido e repassa, né? Sim. E aí acaba virando uma bola de neve. É um... Além das 48 horas, o que mais você faz para chegar? Tem um monte de coisa aqui. Então, apareceu uma foto, sabe? É uma foto muito importante, uma foto espetacular. E eu imediatamente recorto aquela foto e vou no Google Reverse Search. Ele faz... Eu jogo a foto e ele mostra para mim aquela foto em vários lugares que ele encontrou. E aí eu vou na data. Essa foto tem 5 anos, cara. Tem 4 anos. Essa foto está dentro de... Não é brasileira, é publicada em outro lugar. Então, quando é muito espetacular, eu vou no Google Search. Faço isso lá, né? Outra coisa, vou direto no Google e jogo o título, né? Joga o título, deixa eu ver se veio da fonte. Achei a fonte, deixa eu ver se a fonte está... É essa mesmo. Deixa eu ver se não mudaram, né? Então, tem uma trabalheira aí que as ferramentas estão na mão da gente. A gente tem essa ferramenta. Mesmo o dedo que você usa para clicar no Google e ir no YouTube e assistir uma bobagem qualquer, é o dedo que você usa para entrar no Google Search, para entrar nessas buscas. É um trabalho de checagem, né? Eu tenho 20 e tantas dicas aqui no final de coisas que a gente precisa fazer para seguir esses filtros, né? E todas elas com exemplo, né? E a hora que você põe o exemplo, o cara olha e fala, meu Deus, como é que eu engoli essa história? Tem um exemplo que eu gosto muito aqui. Ele é do... A invasão do Capitólio, né? Foi invadido o Capitólio nos Estados Unidos, aquele escândalo, aquela coisa toda e saiu todo mundo gritando que cinco pessoas morreram e dos que morreram apareceu em destaque um policial que foi morto com a cabeça esmagada com extintor de incêndio por um grupo de trumpistas que estavam invadindo. Ele foi tentar parar a invasão, os caras lá atacaram e bateram na cabeça dele com o extintor e ele morreu. Então foi um escândalo. Sai em tudo do ContaJornal, está tudo publicado aqui. A Nancy Pelosi foi lá, fez um evento para falar do cara. Foi um escândalo gigantesco. A família, ao mesmo tempo que o escândalo aparecia, começou a ligar no jornal e falou, escuta, não foi assim. Ele ligou para nós, ele não morreu nessa hora. Ele estava lá e passou um tempo, descobriram que o cara morreu por causa de um ataque de... Ele teve um infarto. Não tem cabeça ferida, não tem nada. O cara estava lá em pé. Apareceu um vídeo agora dele andando lá dentro. Então era tudo mentira aquilo, mas foi feito um escândalo gigantesco que ganhou tração, foi parar na boca dos políticos e virou uma arma. E até hoje, Leda, ele é falado. Se você ligar nas rádios, ligar na Jovem Pan para ver discussão, vai entrar alguém que vai falar porque morreram seis. Porque até hoje os caras estão usando, mesmo tendo sido desmentido, isso continua sendo usado como bandeira contra aquele que você não gosta. porque desde sempre o desmentido não tem a mesma visibilidade que a mentira ou que a notícia. Nunca teve. Nem quando a notícia é verdadeira e aparece um contraponto, a notícia é publicada no jornal e no dia seguinte é desmentida, a pessoa envolvida tem a sua palavra dada e o jornal dá o mesmo espaço. não adianta, se você entrar na justiça e exigir o mesmo espaço, ganhar, se você tiver o mesmo espaço, não vai ter a mesma visibilidade. Nunca teve. É um chamado direito e resposta, nunca teve a mesma visibilidade que a mentira. E, ó, você... A gente não consegue passar por uma discussão como essa que nós estamos tendo aqui agora, nós dois, sem lembrar do caso da escola base, né? Lembra da escola base. Essa notícia foi emblemática, né? Para quem estava em Narni aqui, isso aí aconteceu aqui há, sei lá, anos 90, não me lembro se foi 80, alguma coisa assim, um caso de uma escola aqui em São Paulo que as crianças de quatro anos disseram que estavam sendo praticados atos libidinosos, a dona da escola, o dono da escola que botava a criança numa Kombi, levava numa casa, que filmava situação de século. Bom, foi um escândalo gigantesco, ficou no ar durante muito tempo e aquilo virou uma loucura, a escola foi depredada, né? E a vida desse cara, da mulher dele, do sócio, da sócia acabou. Se separaram. 1994. 1994. O caso da escola base começou em março de 94. Tem um documentário que eu não sei se você viu. Eu não vi, mas eu sei. Aqui apareceu para mim quando eu coloquei a escola base, apareceu o documentário e tal. Feito pelo jornalista da Globo, que foi o cara que fez todo o processo. Esse foi o cara que foi para a delegacia, que entrevistou com todo mundo, que dava entradas ao vivo no Fantástico. Ele falava isso tudo. Então, ele virou a cara do escândalo no Fantástico. E ele passou a vida dele, 94 para agora são 30 anos. Ele passou 30 anos da vida dele com um peso nas costas. Porque quando se revelou lá na frente que a história não era bem assim, que aquilo nasceu da cabeça de duas mães, que o delegado era um aproveitador, que o escândalo estourou, esse cara sentiu o tamanho da dimensão do que ele causou. E ele tenta, então, recuperar essa história, recontar a história, mas como uma penitência é dele mesmo, né? É emocionante, é emocionante, porque ele faz questão de procurar as pessoas. E ele vai no filho do cara que morreu, ele vai conversar com a mulher, ele chega e fala, olha, eu nunca... Senta na frente dos dois numa salinha e fala, eu vim aqui para te pedir perdão, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu fico até arrepiado quando me lembro aqui, porque é emocionante. E você vê a angústia dele e o sofrimento dele, porque ele fala, cara, eu não fazia ideia do mal que eu estava ajudando a ser praticado naquele momento. E o pessoal acontece a ele, mas você não sabia? Ele fala, cara... E ele começa a explicar, mas aquilo era um jogo. O delegado chamava a gente, falava uma coisa assim, mostrava uma outra coisa. A gente não tinha como não entrar no jogo, né? Não tinha como dar um passo para trás e falar, pera um pouquinho, que alguma coisa esquisita está acontecendo aqui. A gente não praticou isso na época. E eu me arrependo amargamente. E ele tenta fazer esse documentário. quando você assiste o documentário, aí você entende, sabe, como é complicado o tamanho da responsabilidade de quem abre uma camerazinha, bota o microfone na sua frente, sabe, e começa a falar para o público, né? Tem um lance de responsabilidade aí que quando você entra em uma empresa, como era a Globo, um jornal como esse aí, essa responsabilidade ela vai se espalhando, é um pouquinho de cada um. Nunca é de uma pessoa só, né? Além da se abrir a câmera aqui e falar uma tremenda bobagem aqui, vai entrar alguém, vai te processar, vai ser uma tremenda confusão, porque é a Leda. Eu estou vendo a Leda aqui, ela é responsável pelo que ela faz. Quando você entra em uma organização como um jornal, aquilo está na mão de 10, 15, 20 caras. Aí tem um editor, tem um cara que faz o título, tem um cara que faz a revisão, tem um fotógrafo, tem tanta gente envolvida que a responsabilidade se perde. E aí aparece um cara como aquele jornalista que fala, cara, eu fui o agente da destruição da vida de cinco ou seis pessoas. Eu não consigo viver com isso, eu vou ter que botar isso a limpo, né? Assista esse documentário, porque, olha, é uma paulada. Eu hoje, eu nem sabia que existia o documentário. É uma paulada. Você deve conhecer ele, eu não me lembro do nome dele aqui agora, mas era um jornalista bem... É, eu sei quem é. Trabalhava com polícia, editoria de polícia e tudo mais, né? E assisti a angústia dele. Cara, eu comecei a assistir o documentário com a má impressão dele e terminei o documentário falando, meu, a coragem desse sujeito de se expor dessa forma e dizer, cara, eu tenho, eu sou o culpado por ter ajudado a destruir a vida de cinco ou seis pessoas, né? E aí, você entende, você lembra daquela, antigamente, tem vários filmes que mostram, quando aparecia, o povo formava aqueles mob, né? O pessoal saia na rua para ir pegar a bruxa, para ir matar alguém, sai o povo todo com as tochas na mão, não tem como segurar isso. O resultado final é alguém pendurado numa corda e você não consegue parar a multidão, né? Nós estamos vivendo uma coisa muito parecida. Então, essas fake news, elas aparecem, elas constroem uma história que não é real, elas criam uma situação de ódio onde um grupo gigantesco vem e quer acabar com a vida de alguém. E aí, eles vão fazer o seguinte, eles vão derrubar o teu canal, vão fazer com que o teu patrocinador pare de patrocinar você e você vai olhar e falar, cara, você me conhece há 30 anos, eu tenho uma carreira gigante. Você acha que eu ia fazer uma bobagem dessa? Você acha que eu ia na intenção de enganar alguém que eu ia fazer uma coisa dessa? Eu não ia fazer nunca, mas não interessa. Tem tanta gente gritando que o pessoal acaba entrando. E aí, nós estamos assistindo toda hora, né? É gente perdendo emprego. É o cancelamento, é gente perdendo emprego. Você passou por isso, né? Foi, né? Você foi atacada, desmoralizada, hein? Você foi atacada, não foi? Durante a pandemia? Teve... Eu fui muito atacada durante a pandemia. Eu sou frequentemente atacada. Por ter entrevistado. Qualquer coisa, eu já desisti. Agora eu estou evitando dar entrevista, evitando comentar, porque o tempo todo isso, qualquer coisa que eu fale, aparece alguém para ver. As pessoas do ódio estão aí soltas. E a gente está vivendo um momento muito esquisito no Brasil também, né? Bastante. Bastante. Eu chamo de... É a sociedade da desconfiança. A gente já era assim. O Brasil normalmente é o país da desconfiança, né? Eu gravei aqui um podcast, um Lidercast meu de entrevista aqui essa semana com uma pessoa... Luciano Bravo é o nome dele. Ele trabalha com crédito internacional para pequenas... para médias empresas, né? E ele contando. Ele falou, cara, o problema do Brasil é que aqui, quando você senta na frente de um gerente de banco no Brasil e o gerente de banco na Europa ou nos Estados Unidos, o americano e o europeu olha para você e ele sabe que você vai cumprir o acordo, né? Na cabeça dele, pô, nós vamos fazer um acordo aqui e ele vai cumprir. No Brasil, você senta como um culpado. Esse cara vai me dar um balão, esse cara vai pegar o dinheiro e não vai pagar. Então, tem um lance de desconfiança que é natural do brasileiro. Ele sempre foi assim, né? Agora, quando você traz isso para um ambiente como esse que nós estamos vivendo aqui agora e que criou-se uma interdependência de estar tudo dependendo de tudo, né? Acontece um problema num determinado segmento, ele estoura no outro no dia seguinte. Explode um porto em Trípoli que eu nunca ouvi falar e o preço do pão aumenta no Brasil, né? Cai o WhatsApp durante seis horas, o mundo acaba, né? Está tudo conectado de uma forma que não tem mais como desconectation. Então, quando você bota um nó no meio dessas conexões, o desdobramento disso é gigantesco e a gente começa a ver o que está acontecendo. Quer dizer, tem gente perdendo o canal. O cara perde um canal com dois milhões de seguidores. Aquilo levou anos para ser construído. A vida dele estava ali e o cara perde o canal porque alguém diz que não gostou do que você falou. Cara, tem lei aí. Processa o cara, né? Vai para a justiça. Já tem tudo. As leis estão aí. Você se sentiu agredido? Recorra à justiça. Não precisa matar o cara. Não precisa... Outro dia eu dei uma entrevista lá na revista O S, né? Que eu falei, a questão agora não é nem cancelar. Agora eles fazem o que fizeram com o tiradentes. Ele quer pegar você, ele julga, ele te mata, ele esquarteja, ele exibe os pedaços na rua e ainda joga sal na tua casa, no chão, que é para não brotar nada do que plantar ali. É isso. Você tem que acabar com a vida dessa pessoa. Cara, quem quer assumir esse risco, né? O que eu vou fazer? Eu vou estar preocupado aqui para você que é uma criadora de conteúdo e eu que sou criador de conteúdo. Isso é um veneno mortal, Leda, porque eu estou escrevendo o meu livro e de repente eu paro e falo, puxa, eu não posso falar isso. Ah, meu Deus, eu não posso abrir a boca. Eu não posso dar essa opinião. Cara, isso é pior das censuras, né? Pois é, isso é pior do que 64 e 69. Sim, sim, senhora. É pior. E até porque, 64 e 69, você sabia de onde vinha? Claro, você sabia o que que não podia? A pessoa sabia de onde vinha. ela chegava na tua cara e falava, eu vim aqui para te censurar. Você não pode falar isso. Você não pode dizer. A gente entendia de onde vinha. Claro, a gente conhecia a dona Solange, né? A gente não conhecia a figura de dona Solange, mas a gente sabia que existia uma entidade chamada dona Solange. E eu não sei hoje quem é a dona Solange. Ou até, talvez eu saiba e eu não vou mencionar porque eu não sou louca, né? Eu quero continuar com o meu canal. mas eu confesso que eu estou me auto-censurando inúmeras vezes e não só no que eu falo, mas nas pessoas que eu vou entrevistar. Eu estou... Sim. Não é? Exame novas, como se diz no interior. A dona Solange pode ser sua vizinha. Pode ser sua sobrinha. Nós estamos assim. É de todo lado que está vindo isso tudo. Então, chega uma hora que você começa a entrevistar alguém aqui e o cara falou, por favor, não me pergunte nada sobre política. Não me faça falar sobre política. Eu não posso falar porque isso vai prejudicar meus negócios. Vai prejudicar... Cara, que sociedade é essa? Que ambiente é esse? Então, não tem mais liberdade. Acabou a liberdade, né? Eu não posso nem falar bobagem. No que isso implica? Porque tem muita gente que vai falar, não, mas tem que ser assim mesmo. Não pode falar, cara, quando você impede alguém de manifestar sua opinião, você deixa de ser exposto para lados diferentes de divisões, né? Então, olha, eu só vou conversar com gente que fala aquilo que eu quero ouvir. Acabou, cara, eu enviezei minha vida num caminho. Meu, deixa eu vir alguém educado, alguém que tenha argumentos e que me traga o outro lado e que me bote em xeque. Jogue o argumento na minha frente e eu falo, cara, como é que eu vou fazer agora? Esse argumento pegou em mim. Então, eu tenho que me exercitar para poder contra-argumentar ou então, aquilo que é um grande milagre, né, que é de tudo. Eu falo, cara, eu estava errado. Você está certo. Deixa eu mudar de ideia. Quando você cala o outro lado, você não tem mais isso. Ficou tudo pobre, né? Tudo pau-pérrimo. Aí é isso que nós estamos vendo aí. A imprensa só pode ter visão de um lado, só a lei só vale para um lado, entendeu? O crime só vale, depende de quem falou, depende de quem disse. Se o cara, deixa eu ver quem falou. Ah, então não tem problema. E se for o outro? O outro eu tenho que pegar. Então, cara, é tão evidente isso, né? Tá tão evidente e é tão, é tão desonesto e é tão, não é nem um pouco igualitário e é uma gente que diz que já defendendo a igualdade. Que igualdade é essa? entendeu? De direitos, de não sei o quê, que igualdade nenhuma. Sim. Só tem um lado, só tem uma justiça, só tem, por exemplo, você vê o caso de uma mulher, um caso de, sei lá, de feminicídio ou qualquer coisa assim. Se ela é de esquerda, tem uma defesa. Se ela é de direita, ignora-se. isso está valendo para tudo, para crimes imperdoáveis, como racismo, como pedofilia, etc. A minoria existe desde que ela seja do lado ideológico. Do lado que interessa. Então, como é que é? A mulher, ela é defendida se ela estiver na minoria e na área no espectro político. É, do lado da ideologia que interessa. Ninguém vai defender. A gente viu isso acontecer. Você lembra da CPI do circo, os caras detonando lá aquela doutora Nícia Magucci. Nossa, claro que eu lembro. O cara, um ogro destruída, ela toda quietinha, um ogro destruída e não veio ninguém defender. Ninguém. Não apareceu as feministas atacando uma mulher, não, mas por quê? Porque ela era do outro lado do espectro. Então, como você falou aí, está muito evidente isso, Leda. É muito evidente. Só que se você for defender essa evidência, você passa a ser atacado. Você não pode defender essa evidência. E aí parece que tem uma massa gigantesca. E tem um outro ponto interessante que vale a pena a gente falar aqui. Ah, o Brasil está polarizado. O Brasil não está polarizado coisa nenhuma. Quem está polarizado são pequenos núcleos, né? Então, quem está polarizado é a OAB, quem está polarizado é o pessoal da imprensa, quem está polarizado são artistas. Então, tem pequenos núcleos que têm muita voz, que fazem muito barulho, esses estão polarizados. Agora, a turminha que vai na feira aqui no final de semana aqui comigo, vai lá com o meu... Esse pessoal não está nem aí, cara. Eu quero viver minha vida, eu quero fazer dar certo, eu quero encontrar alguém que eu possa confiar. então, essas pequenas minorias que têm poder de fala, que têm alcance, que têm o holofote em cima, é que acabam contaminando a sociedade inteirinha, né? E aí, o que acontece? Você tem um patrocinador e você tem o teu programa indo ao ar com o teu patrocinador, o patrocinador está maravilhoso. Então, todo dia entra um monte de gente elogiando. Ah, que legal, a Leda é ótima, tudo. Se entrarem quatro carinhas xingando a Leda, já é suficiente para o departamento de marketing do teu patrocinador. Meu Deus do céu! Leda, o que aconteceu? Não fala isso, nós vamos ter que parar. Mas espera um pouquinho, mil estão gostando, quatro não gostaram. Não importa, o fato de quatro fazerem barulho já contamina e já vai fazer o cara querer sair, derrubar o teu canal e tudo mais. Então, são sempre pequenas minorias com muita voz, com muito holofote, sabe? que fazem barulho, fazem muito barulho. Faz, faz. E é a desmonetização do canal, e é a desmonetização... Ah, a Jovem Pan está até hoje, o Pânico está até hoje desmonetizado. Sim. Desde, desde sei lá quando, entendeu? E aí, você vê que coisa maluca que é isso, né? Porque ele é desmonetizado, se você for reclamar, eles vão dizer que quem desmotivou é uma empresa independente. Cara, é o YouTube. O YouTube tem dono, cara. O YouTube tem a regra dele. Ele desmonetiza quem ele quiser. Por quê? Porque o Pânico estava do outro lado do espectro no momento que ele foi desmonetizado. Põe no espectro de cá. Tenta desmonetizar alguém do outro lado. Você vai ver o que acontece, cara. No dia seguinte, tem alguém batendo lá no STF pedindo para investigar a tua plataforma porque ela está desmonetizando meus amigos, né? A minha patota, né? E tem uma coisa muito curiosa que são as agências de checagem. Eu falo aqui. Daqui. Eu conto aqui. Eu digo no livro que tem o seguinte aqui. Eu descrevo como acontece. Ela fala o seguinte aqui. Você tem uma garota, imagina a cena, uma garota com o seu cabelo roxo, tatuagens, aquela coisa, de manhã na Avenida Paulista participando de uma manifestação onde tem o hashtag Fora Bolsonaro, Fora isso, Fora aquilo. Ela está na rua gritando. Terminou a manifestação, ela sai, volta para o escritório dela e ela trabalha em uma agência de checagem. E ali ela vai checar as notícias. E agora ela não tem mais a camiseta, não tem hashtag. Cara, que uma vergonha, né? Todo mundo tem lado. Como é que eu posso me arvorar o direito de eu ser o juiz, cara? Sabe, quem foi que disse que uma empresa pode ser o juiz? É o juiz da verdade. Nesse ambiente que nós estamos vivendo aqui hoje em dia, onde qualquer fato que aparece, você consegue jogar. Uma coisa que eu acho que eu bato nisso no livro também, que eu falo o seguinte, Leda, para eu destruir você, eu não preciso de uma verdade. Eu só preciso implantar uma dúvida na cabeça de quem te ouve, de quem te segue. Eu só preciso de uma dúvida. E a dúvida é a seguinte, o cara gastou 15 milhões em leite condensado. Pum! Entendeu? A dúvida foi lançada. E aí você olha para aquilo e fala, vem cá, cara. Quem é um idiota que compraria 15 milhões de leite condensado para ele, o consumo dele? Ninguém é burro, assim, não importa, cara. A dúvida foi lançada. E mesmo que depois apareça, que era aquele da uma compra, foi o Exército Brasileiro, que tinha toda... Não interessa mais. Nenhum fato... Já ficou essa marca, né? Nenhum fato pode ser... Resolve uma questão de... É quase fé isso, né? Os pessoas têm fé. Eles acreditam em uma imagem de fé e quando você chega com um fato, você fala, cara, aqui está a prova, está aqui o cheque, está aqui a fotografia. Não interessa, cara. Essas provas só servem para reforçar a fé que esse outro lado tem, né? Então, nós estamos vendo isso hoje em dia. E se você piscar, você vira o espalhador de verdade. Você entra no jogo e sem perceber... mesmo quando eu estou... Eu estou... Estou tão indignado com uma mentira que eu vi que eu pego aquela mentira e vou colocar nas minhas redes sociais dizendo o seguinte, olha a mentira que essa... Eu já estou servindo para o objetivo inicial. Quando eu pego e compartilho aquela mentira, eu passo a fazer parte do processo. Você já está divulgando, né? Cara, tem que matar no ninho, bater o olho. É uma merdade, cara? Para, joga embaixo da mesa, não continua, entra no grupo de WhatsApp que mandou, fala, gente, está aqui, é mentira, parem com isso, vocês estão fazendo papel de otário. Estão trabalhando para alguém, entendeu? Eu sei que você não gosta do cara, eu sei que... O que eles fizeram essa semana, eu botei um link no meu grupo lá, que os caras publicaram alguma coisa, alguma coisa que o Lula falou, que foi uma bobagem gigantesca aí, né? Os caras publicaram aquilo, eu olhei aquilo e falei, cara, vamos ver o vídeo inteiro? Porque está muito claro que isso foi cortado. Cortaram um trechinho aqui e publicaram e estão demonizando o Lula por algo que ele falou, mas tem alguma coisa dita antes e tem depois. Vamos ver o inteiro? E quando você vê o vídeo inteiro, aquela fala dele faz parte de um contexto que dizia a respeito há 10, 15 anos atrás. O pessoal corta o começo, corta o final, põe aquele trechinho e sai todo mundo. e fala, cara, a gente não precisa dessa trucagem horrorosa, não precisa disso. Basta usar a verdade, não vira um manipulador, não vira um espalhador de verdade. O que acontece? Você destrói, você destrói até a verdade é destruída porque você contribui para que ela seja desviada, ela seja entortada, né? E eu bato muito nessa tecla. Será que as pessoas fazem isso porque são ingênuas ou fazem isso? Quer dizer, deve ter tudo isso, deve ter o pessoal que é ingênuo, reproduz uma coisa que não é verdadeira por ingenuidade, porque tem o pessoal que faz de maldade, de sacanagem, porque quer queimar o outro, porque quer a polêmica, porque quer a brigada. Tem o pessoal que reproduz porque não pensa, não é? São vários, parece um polvo, são vários tentáculos, são vários tipos. Tem a pessoa eu sou ingênua, tem a pessoa, eu tenho um grupo que eu participo porque elas acreditam em tudo, é um grupo basicamente feminino. Elas acreditam em tudo, 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 eu canso de falar, não, esse cara da foto não é o irmão do Adélio, não é o Adélio. Já falei isso, mas 100 mil veja, tô de saco cheio disso, entendeu? O Leda, não adianta nada, porque daqui a 10 dias aparece a mesma foto com essa mesma legenda. Eu tenho uma palestra que chama-se Os 5 Leis da Estupidez Humana, que é baseada num trabalho de um italiano chamado Carlos Tipola, uma coisa assim, que eu monta um gráfico na hora lá que mostra o seguinte, o mundo tem estúpidos, tem ingênuos, tem gênios e tem canalhas. Tem muito estúpido, tem muito ingênuo, tem um pouquinho de gênios e tem um pouco de canalhas. E aí você começa a olhar esse processor e fala, bom, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui e entender de onde veio. Se veio de um estúpido ou se veio de um ingênuo, pô, vamos trabalhar pra ajudar essa pessoa a sair da estupidez, a perder a ingenuidade dela, entendeu o que tá acontecendo? Se veio de um gênio, não tem jeito, cara, o cara é muito bom. E se o gênio for um canalha, aí você tá ferrado, entendeu? Porque esse cara vai usar tudo a respeito, né? Então eu tenho que entender quem é o agente nessa coisa. E uso alguns exemplos. Tem um exemplo que eu gosto muito, você vai gostar, do Milton Neves. Milton Neves, né? Milton Neves. Milton Neves, você sabe como é que é, aquela coisa expansiva, ele vai, ele mete a boca, ele fala mal da torcida do Corinthians, ele fala mal da torcida, ele inventa umas histórias malucas, mas tá muito claro que aqui ele é um personagem criando causos e tretas, porque ele sabe que aquilo dá uma audiência gigantesca, né? Ele é genial nisso. Se você for cutucar, ele fala, cara, eu não acredito em nada do que eu falei, eu falei que é pra causar mesmo, né? Então há um objetivo por trás do que ele tá fazendo ali que é teu estratégico. Cara, ele tá fazendo aquilo de forma pensada para criar uma treta, então não adianta nada eu ficar gritando com ele, quanto mais eu gritar, mais vai servir pra ele, né? Então você pega o Trump, o Trump vem e fala um absurdo gigantesco, cara, aquilo é tudo pensado. Aquilo é feito pra causar um grande efeito que vai ou encobrir algum assunto mais importante, mas ele faz aquilo de forma pensada. Então o cara é um gênio trabalhando a comunicação. Não adianta eu começar esse PNA porque eu vou fazer o que ele tá querendo. Então tem cara que precisa de treta. Canais de internet, canais de YouTube. Como é que você faz pra crescer barbaramente o teu canal do YouTube? Cara, treta! Arrume treta! Arrume uma confusão, deixa eu brigar com a Leda aqui, começar a xingar a Leda aqui. Cara, vai dar 70 mil caras assistindo a gente aqui, né? Porque a treta, e tem muita gente usando isso de forma muito inteligente, né? Eu vou usar isso de forma intencional. Tem até histórias aí de youtubers que fingiam uma treta um com o outro e aí a torcida de um ia brigar, o outro também crescia o canal dos caras, né? Então entender de onde vem, sabe? Tem um ponto muito importante que eu coloco aqui. Cara, de onde veio essa informação? Pra quem ela serve? Quem é que se beneficia com essa conclusão que você tá tirando aqui agora? Perguntas fundamentais mesmo, né? Você acabou de ver uma notícia e ficou puto da vida com o Bolsonaro, né? Essa tua... Pra quem serve isso? Quem ganha com isso? E aí você começa a fazer o follow the money, né? Cara, deixa eu ver. Ó, o benefício... Ah, pera um pouquinho, né? Então tem muita coisa que é muito óbvia, mas é aquela história. A gente tá com uma... Nós estamos com a flor da pele. A gente vem passando. São quatro anos de inconstância política. São três anos de pandemia. A gente tá com a cabeça avariada, né? Qualquer coisinha serve pra gente perder esse tribeiro aqui hoje em dia. Então não tem mais paciência. Acabou a educação. Sabe? Eu não sei se você tem notado isso, Oleda, mas eu tenho notado de uma forma, assim, tremenda. O mundo hoje, ele tá diferente do que era cinco, seis anos atrás. Hoje eu mando um WhatsApp e a pessoa não me responde. Eu quero marcar uma reunião, eu não tenho nem... O cara nem responde pra mim se ele quer conversar ou não. Sabe? O bom dia, boa tarde, me desculpe. Então, acabou. Parece que houve uma destruição total da etiqueta em sociedade, sabe? Da forma como a gente vive cordialmente. Na rede, então, virou uma loucura. Entra na tua área de comentários e depois vai dar uma lida, cara. Nossa, eu nem entro. No Twitter, eu já nem entro, porque é uma artilharia aquilo, né? Não é uma... Um comentário. Você põe... Hoje eu tive que mandar três embora de lá. Eu botei um post lindo. O cara não me lembro do assunto. Ah, do... Eu tenho um podcast pra famílias e infantis chamado Café com Leite, né? Um podcast que traz temas importantes do dia a dia. Temas de adultos com uma linguagem pra criançada. Eu botei um post super legal, fizemos uma live, a gente tá completando um ano, não sei o quê. Entra um cara, o primeiro comentário, nada a dizer sobre o 31 de março. Quer dizer, o cara veio tentar me puxar pra briga, né? Botando num post que não tem nada a ver com isso, traz um assunto que ele quer criar uma confusão. E aí, aquilo já suja a área de comentário porque começa uma briga na área de comentário. Então, o post que era bonito, ele foi detonado porque você para no primeiro comentário e não tá quebrando pau ali, né? Então, eu tenho que entrar lá, bloquear esse cara. Mas o mais interessante disso tudo é o seguinte, se esse cara estivesse na minha frente em carne e osso, ele não falaria assim. Ele não botaria o dedo na minha cara, ele não me agrediria. Na internet, na área de comentário, todo mundo é valente, né? Eu chuto, eu grito, eu bebo. Todo mundo é valente, todo mundo tem razão, né? Todo mundo tem uma opinião definitiva sobre todos os assuntos. É insuportável, né? É insuportável. E aí tem que fazer... Vamos combinar que é intragável isso. Tem que fazer como a Ana Paula fez a Ana Paula a rede, né? Que Ana Paula começou... Eu vou dar o troco e ela começou a ir para cima e ela começou a processar os caras, né? Ela processou acho que uma meia dúzia dos caras e cada vez que ela ganhava, ó, processei, ganhei, tá aqui, ó, 20 mil reais. Esse dinheiro vai para uma entidade qualquer. E ela começou a devolver na mesma, sabe, na mesma moeda, né? Então os caras, pô, não mexe com ela porque essa aí eu sei que se eu bater ela devolve, ela morde, né? Mas, cara, olha o tempo que nós vamos perder com isso. Sabe, o tempo que eu podia estar lendo um negócio interessante, que eu podia estar aqui conversando com você, produzindo... Eu estou gastando para brigar com um idiota, sabe? Cara, isso é desgastante. É desgastante. O momento está muito difícil. Dá uma preguiça, né? Às vezes dá vontade de falar não quero isso. Eu não quero essa gente. Não quero esse povo. não quero falar sobre isso. Se eu tivesse 25 anos de idade, eu toparia a briga, né? Com 25, eu quero mais entrar na briga da... Cara, eu estou com 66. Cada segundo que eu tenho na minha vida faz muita falta hoje em dia, né? Claro, não vou entrar na briga. Eu tenho até uma frase interessante que eu botei. Quem gasta seu tempo com aquilo que não gosta é um idiota. Você tem que gastar seu tempo com aquilo que você gosta. então eu quero... Se eu tiver que perder 10 minutos vai ser com as pessoas que curtem meu trabalho, Que me escrevem para falar um negócio legal, que fazem uma pergunta transparente, até contra o que eu penso. A pessoa pensa diferente de mim, mas pergunta com educação. Cara, eu quero gastar meu tempo com essa turma e não com esse monte de troll, sabe? Esses malucos aí, criador de mentira e tudo mais, que está gastando um tempo tremendo, né? Da sociedade como um todo, né? É incrível isso, porque não tem nada a ver. Não? Se você pensar mesmo assim, isso não faz o menor sentido. Eu não respondo, não. Sim. Eu não bato boca, não respondo mesmo. Eu bloqueio, se me incomoda. Se não me incomoda, eu deixo lá, se eles estão se degladiando lá por conta de alguma coisa. Mas eu estou postando muito pouco, poucas opiniões, sabe? Sim. Porque estou cansada disso. Tô querendo só ouvir agora. Leda, eu tenho podcasts desde 2006, eu faço podcasts. Já tenho mais de 1.600 episódios publicados aí. Podcasts super conhecidos no Brasil, né? E durante muito tempo, meus podcasts foram focados mais em vida e sociedade, em cultura, música brasileira e tudo mais. Eu sempre tive uma opinião política nos meus podcasts, mas ela estava sempre escondida. Em cima dela tinha um manto, que era das... Mas sim, meus valores estavam ali. Quando em 2014 começou aquela loucura toda, deu Dilma contra Aécio, né? Eu falei, cara, eu não posso fingir que não está acontecendo uma loucura política no Brasil. Eu vou assumir o meu lado. E naquela época eu assumi. Fiz um sobre, né? Quem sou eu, de onde eu vim. No livro eu abro, meu livro é assim, ó. Eu olho o mundo assim, eu tenho uma visão assim, vai mais para o lado direito. Em 2018, de novo, vai para a eleição, eu falo, bom, eu vou aqui então contar em quem eu vou votar para o presidente. E fiz um texto de quatro programas gigantescos, onde eu contei tudo o que estava acontecendo, expliquei e disse em quem eu ia votar. Eu tinha contado para todo mundo que eu ia votar no Amoedo, aí eu mudei na última hora e fui para o Bolsonaro e contei o que eu ia fazer. A curva de downloads dos meus programas, eu tinha uma curva ascendente, não parava de subir, estava em 850 mil downloads por mês no meu programa. Quando eu publiquei o programa, eu botei no ar, caiu 350 mil downloads, caiu de 850 para 500 e nunca mais voltou. De gente que olhou isso aqui e falou, o quê? Esse cara vai votar em quem eu não gosto? Não vou mais ouvi-lo. Espera um pouquinho, fiquei ruim. Ficou. Então agora eu vou atacá-lo. E eu passei a ser atacado, passei de nego me odiando, o cara me xingando, nunca mais vou te escutar. Cara, mas você me escreveu outro dia, a gente chorou ouvindo um programa meu, que você achou o máximo. Não vale mais nada porque você votou num cara que eu não gosto. Que é a discussão, nunca mais vou ouvir Caetano Veloso, porque eu não gosto da posição política dele. E a minha posição aí é muito clara. Eu falo, o Leda, o Caetano Veloso fez uma parte importantíssima da trilha sonora da minha vida. Claro, da trilha sonora das nossas vidas. Tem músicas dele que eu escuto aquilo e eu fico arrepiado e eu choro. Você acha que eu vou dar para a esquerda o prazer de me sonegar essa emoção? Mas nunca. Cara, nunca. Nunca. Eu vou contar. Não tem caetano nem Chico, nem Gil. Não é hipótese. Não vai. Cada um tem o seu valor e a sua importância na minha vida, na minha história. Não vou abrir mão disso nunca. Oi, pessoal. Tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos dos queridinhos da Leda já tem um link especial. Então você compra direto numa tacada só o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá. Vai lá no link. Eu gosto da Leda. Eu não vou abrir mão. Estou contigo. Não abro mão. Eu gosto da Leda. Adoro as entrevistas da Leda. Cara, eu ouço a Leda. Acompanho a Leda há 30 anos. Mas ela disse que vai votar num cara que eu não gosto. Então eu não sigo mais a Leda. Quem é que perdeu? Eu nem disse em quem eu vou votar. Nunca disse. O problema é que eu entrevistei o Jair Bolsonaro. Eu entrevistei o Carlos Bolsonaro. Meu pecado foi esse. Esse é o pecado que é mortal, né? Mas eu entrevistei o Amoedo, o Ciro Gomes, o Álvaro Dias. Aí ninguém achou nada demais. O problema foi entrevistar o Bolsonaro. E quando eu tomo a decisão, e quando eu tomo a decisão, Leda, de que eu não vou te seguir mais, quem está perdendo? É a Leda? Que em vez de um milhão de seguidores, ela passa a ter 999.999? Ou sou eu? Ou sou eu? Que perdi o trabalho fantástico que ela faz para mim? Cara, isso é uma burrice gigantesca. Mas está todo mundo... Está todo mundo... Mas é o que está acontecendo, né? É uma raiva. Um rancor, uma raiva, uma xingação, um credo. Credo. Nós somos sequestrados. As mentes foram sequestradas. Foram. As pessoas se emburreceram mesmo. Sim. E se comprometeram com isso, né? Foi. Porque nos anos 80, sei lá, meados dos anos 80, a discussão era mas você vai votar no fulano porque... Você contra... Eu quero argumentos. Você discutia argumentos. Eu acredito nisso, não acredito naquilo. Eu acho que a educação é importante por causa disso. Não acho que isso seja importante ali. Pá, pá, pá. Hoje em dia, não. É se você gosta do fulano ou gosta do fulano e aí do beltrano você dançou. Não tem mais a discussão. O contraditório não importa. Não importa também no jornalismo. O jornalismo todo tem a mesma vertente, a mesma opinião. E os comentaristas políticos também comentam a mesma coisa e todos concordam entre si. É muito raro você assistir um programa. Eu já até parei de assistir, mas eu ainda insisto. De vez em quando, eu me pego assistindo, sabe? Um programa de debate e vejo que todos têm a mesma opinião. Quer dizer, não tem... É muito difícil. A Jovem Pan ainda tem alguma coisa, né? com gente que pensa diferente um do outro. Assim, ele tem um programa que tem isso. Um. A Pan dá o espaço para você botar lá dentro. Mas sabe quem falava muito isso? Era o Olavo de Carvalho, que ele falava muito. Ele fala, cara, esses caras querem hegemonia. E a hegemonia significa zero do outro lado. Não é para ter um. Não pode ter um. É. Não tem voz. Não pode ter nada. É zero. Aí nós temos a hegemonia total do pensamento que explica o que está acontecendo. Então, os caras têm hegemonia na academia, têm hegemonia nas artes, têm... Está hegemônico em todo lugar. E aí, quando aparece alguém, que é o que está acontecendo agora, né? Apareceram mil vozes novas, né? Apareceram pessoas com autores, vozes novas. Apareceu gente com uma posição muito mais liberal, conservadora, que tem voz e tem seguidores hoje em dia, né? Você pega a molecada do Brasil paralelo. Cara, esses caras têm esse nego louco. Como podem esses caras aparecer? Como é que pode ter 500 mil assinantes, cara? Como é que pode ter voz? Olha, eles estão chegando nas favelas, estão levando... Isso é um horror. Por quê? Porque vamos perder a nossa hegemonia, né? Eu tenho um programa, um episódio do Café Brasil, chamado do Gramsci e os Cadernos do Cárcere. E ali eu conto direitinho, né? Como é que foi, como é que essa mecânica funcionou e como é que pacientemente, ao longo de 40, 50 anos, se construiu essa situação onde fica um contra o outro, né? Então, ó, homem contra mulher, gordo contra magro, preto contra branco, heterossexual contra homossexual, e assim vai. Então, você vê claramente que são grupos que são colocados um para atacar o outro, né? Mas, no fim das contas, quando você passa a régua, a questão não é a cor, não é a raça, a questão toda é em quem é que você segue ideologicamente. A questão toda é ideologia. Voltamos para a nossa conversinha ali de trás, né, cara? Voltamos para o outro lado. Se você tiver do lado errado, sua minoria não interessa. Dançou. A minoria só interessa de um lado, daquele lado. Mas eu adorei o livro, recomendo, está aqui, merdades e mentiras e o dia é propício a isso, né? Todo dia. Ó, esse link aqui... Se proteger da mídia que faz a sua cabeça. É o significado daqui que eu gosto muito. Esse link aqui é o link para a venda do livro. É o livro independente, é feito por mim, pela minha editora, então não tem distribuição. Hoje ele está na livrida da travessa. Livrida da travessa tem e tem aqui nesse link para quem quiser comprar, né? Muito bom, muito bom. Eu ainda estou na tua praia, sabe? Eu não sou tão conhecido, eu não sou tão... Eu não tenho uma história como a sua aí, mas eu estou na briga independente que nem você está. Não, que nem você está. Você está independente. Você saiu de dentro dos meios de comunicação e começou a abrir o teu próprio espaço, né? Então você tem... E vamos lá. Você tem um milhão de seguidores aí, você tem um monte de gente. E vamos fazendo, né? Vamos fazendo e vendo o que vai dar. É. Esse é o caminho, né? Enquanto deixarem. Luciano, muito obrigada. Fico muito grato a você num sábado à noite desse e você parar tudo para falar sobre o livro, para falar comigo. Muito obrigada. Eu te agradeço pelo espaço aí. Espero que você continue. Você continua sendo referência, eu adoro o teu jeito de ir. E agora eu vou pegar o... Vou pegar o Duda e vou fazer ele fazer a tua cabeça para trazer você aqui. Eu quero gravar um Lidercast com você. Vai ser muito legal. Certo, vamos fazer. Muito legal. Vamos fazer. Tá bom. Um abração para você, tá? Tudo de bom. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, querido. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Tô te esperando. Com certeza, se Deus quiser.